Fala galera, Gabriel Santos aqui. Então, eu vim tá trazendo uma proposta pra vocês de... E aí galera, beleza? Gabriel Santos aqui. Então galera, eu vim tá trazendo pra vocês aqui uma proposta. É, e vocês trazem o feedback aí pra mim. A proposta é o seguinte, é... Eu vou tá trazendo aqui, é... Diversos gêneros musicais, tá? Como forró, é... Black music, hip hop, funk, sacou? E gospel também bastante, gospel pentecostal, gospel worship. E vou tá explicando um pouco pra vocês o conceito. É, no caso, o conceito básico que você precisa pra poder tocar esse gênero, sacou? É, até pra poder tá ajudando vocês e pra tá melhorando o vocabulário de vocês, no caso, entendeu? É, eu espero tá podendo ajudar aí bastante gente. Que é uma questão, assim, que eu tive bastante dificuldade. Porque eu não achava tanto, né, na época, no caso, há um, dois anos atrás. Eu não achava tanto... Tanto conteúdo... Dessa forma. Forró até achei bastante, entre aspas, no caso dos covers. É, eu tenho bastante facilidade de aprender, assim, só olhando a pessoa tocar. Mas tem gente que não tem essa facilidade. Tem que ver tudo explicadinho e tal. Eu, graças a Deus, já não tive essa dificuldade. Mas... Vocês passam aí o feedback que eu vou tá trazendo esse conteúdo pra vocês. E mais um pouco lá pra frente, eu vou tá trazendo um conteúdo básico. Todos esses são conteúdos básicos, tá? Básico pra você poder tocar os estilos. E mais pra frente, eu vou tá ensinando a vocês a acrescentar acordes numa música. No caso, os acordes diminutos, meio diminutos, dois, cinco, um. Entendeu? Pra vocês poderem tá enriquecendo a sua música e deixando a música mais bonita. Tá? Claro que tudo isso com uma certa educação musical. Tá? E... É isso aí. Vamos lá. Espero tá ajudando vocês. E... É isso aí. Vocês passam o feedback aí se vocês acham interessante, se vocês não acham interessante. É... Deem ideias também do que que eu possa fazer pra poder tá interagindo melhor aí com vocês. Tá bom, galera? Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.